Lembrando que existem três maneiras de trabalhar como anestesista. Você pode trabalhar no regime de plantão, você pode trabalhar no regime de freelancer e a terceira forma de trabalhar como anestesista é através dos grupos de anestesistas. Duas pessoas desistiram da residência na primeira semana. Falaram que está pagando mal e só vive no centro cirúrgico sem ver a luz do sol. Então, meus amigos e minhas amigas, se eu queria conversar sobre isso, foi o nosso colega Matheus Martins. Ele fez esse comentário sobre a residência dele e sobre a residência de anestesiologia. Então, como é a minha especialidade, ele pediu a minha opinião e eu vou trazer aqui para vocês a minha visão em relação a isso, certo? Como é a rotina do anestesista, o que é que faz, se é verdade mesmo, se vive no centro cirúrgico sem ver a luz do sol. Então, é algo que pode te ajudar em algum momento aí da sua carreira, que você esteja de estudante de medicina ou de médico ou de médica, porque isso às vezes clareia nossa mente com relação a alguns aspectos que você não esteja percebendo. Então, veja só, o anestesiologista ou anestesista passa a maior parte do tempo no centro cirúrgico. Isso é verdade. Na sala cirúrgica, a sala cirúrgica é um ambiente ali que é a casa do anestesista. Isso, na minha concepção, é muito interessante, é muito bom. Existem centros cirúrgicos que a estruturação dele realmente é um centro cirúrgico que ele é fechado, ele não tem janelas. Mas existem centros cirúrgicos que você tem janela e você consegue ver se é dia, se é noite. E isso é muito importante, tanto no centro cirúrgico quanto em uma unidade de terapia intensiva ou em qualquer local de trabalho. Você ter acesso à janela, à luz do sol ou saber se está de noite, isso é muito interessante para a saúde mental do profissional que está trabalhando ali e dos pacientes também. Tanto é que essa questão da janela está associada a menor índice de demência. Demência não, desculpa, delírio na unidade de terapia intensiva. Então, ser anestesista é sim trabalhar dentro da sala cirúrgica. Lembrando que existem três maneiras de trabalhar como anestesista. Você pode trabalhar no regime de plantão, você pode ser um plantonista, pode fazer 12, 24 horas ou até mais, dependendo de onde você trabalha. Você pode trabalhar no regime de freelancer, que é quando você, sozinho, o anestesista Tiago, ele vai fazer uma anestesia para o cirurgião Rodrigo. E depois, no outro dia, ele vai fazer uma anestesia para a cirurgiã Verônica. E aí você, sozinho, presta serviços para os seus colegas cirurgiões. Geralmente, você ou recebe do paciente, que é um procedimento particular, por exemplo, ou do cirurgião, ou dos convênios através de reembolsos. E a terceira forma de trabalhar como anestesista, é uma forma comum também, é através dos grupos de anestesistas. Então, digamos que eu sou freelancer, tenho mais três outros colegas também que são freelancers. Eles têm a carteira de cirurgiões deles, digamos assim. E a gente se une para um ajudar o outro, tirar férias, quando eu não puder ir, vai um colega, se acontecer alguma coisa comigo, alguém me cobre, fica mais organizado. E isso é o grupo de anestesistas. No Brasil, existem várias maneiras de trabalho. Aqui em São Paulo, são essas três. E para você entrar no mercado via plantão, é muito fácil. Você tem muita abertura ainda aqui em São Paulo. A gente está em 2023 e a abertura hoje ainda é muito boa. Está faltando anestesista aqui em São Paulo. Nos outros lugares do país, as formas de trabalho podem ser diferentes. Existem estados e cidades no Brasil que, para trabalhar, você tem que se associar a uma cooperativa médica. E aí você presta serviços dentro dessa cooperativa. E às vezes, para você ingressar nessa cooperativa, você precisa pagar uma cota, uma parte da sociedade em relação a essa cooperativa. Como se fossem ações. Para você virar um sócio e você começa a trabalhar ali nos hospitais que a cooperativa atende. Mas, entrando na questão da forma de trabalho, esse vídeo eu quero focar nisso. Existe o lado bom e o lado ruim de cada uma dessas modalidades. O plantão tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. O modo freelancer tem o lado bom e o lado ruim. E o grupo também. Então, eu quero trazer isso daqui, porque eu já trabalhei no modo do plantão e no freelancer. Ainda não participei de grupos, mas o modo de trabalho do freelancer é bem similar a quem trabalha como grupo. Então, é o seguinte. Existe uma forma de você ingressar no mercado da anestesiologia que não precisa de investimento inicial. Você não precisa abrir consultório, você não precisa comprar equipamentos, que é a forma de trabalhar com plantões. Então, se você está assistindo esse vídeo e você não vai fazer a residência de anestesiologia, ou você vai, esse vídeo vai te ajudar. Atenção. Digamos que eu quero ser um cirurgião. Eu faço minha residência em cirurgia geral, depois faço um R3. Ou uma residência em dermatologia, uma residência em oftalmologia. É um caminho diferente, porque essas especialidades, elas precisam atrair pacientes. Então, você tem que fazer um investimento num consultório, ou você tem que montar o seu consultório, ou você tem que alugar um consultório. Você já vai pagar um aluguel, você tem que reformar aquele espaço. Você precisa dedicar um tempo para as suas redes sociais hoje em dia, porque isso vai atrair pacientes para você. Então, essas especialidades têm essa característica. Já a anestesia, não. Você não precisa ter uma rede social, porque você já tem um trabalho ali como plantonista. A mesma coisa acontece, por exemplo, na medicina intensiva. Você se formou e, na outra semana, você pode preencher a sua agenda inteira de plantões, que você vai trabalhar bem e você vai ser bem remunerado. Então, esse é um ponto que, às vezes, o pessoal não observa. Eu, na minha carreira, já pensei em ser cirurgião plástico e, às vezes, eu ficava me baseando no cirurgião plástico que já tinha 10, 15, 20 anos de cirurgia plástica, que já tinha o consultório dele montado, que já estava ali com toda a estruturação, duas secretárias. Enfim, sendo que o começo da carreira de um cirurgião plástico, por exemplo, é um começo de carreira mais difícil, porque ele não tem pacientes, ele tem que atrair pacientes e isso, às vezes, pode demorar. Ele não recebe recomendações tão frequentes assim de outros colegas. Então, essas coisas, às vezes, a gente não percebe quando você está fora e tem pessoas que só vão perceber quando acaba a residência inteira, 3, 4, 5 anos depois e, às vezes, isso é um choque para aquela pessoa. Então, uma das vantagens da residência de anestesia, da profissão de anestesista e da profissão que trabalha como plantonista é essa. Você já tem início imediato sem investimento inicial. Outra grande vantagem, que eu considero uma boa vantagem, é, a partir do momento que acabou o seu plantão, digamos, de 7 às 19, das 19 horas em diante, você está livre. Se você trabalha dessa maneira, você vai passar o seu plantão para um outro colega que vai assumir no seu lugar e, depois desse ponto, você pode ir para a academia, você pode ir para a sua casa, você pode ir para uma festa, se você não tem nada no outro dia, né? Então, você tem toda a disponibilidade de deixar as preocupações do hospital e seguir a sua vida ali sem ter que ficar preocupando com coisas que podem estar acontecendo no hospital. É diferente de outras formas de trabalhar. Por exemplo, a doutora Isabela, que é a minha esposa e faz, ela é médica da dor, ela está em contato com pacientes 24 horas por dia. Ela fornece o número empresarial dela de WhatsApp e, às vezes, tem um paciente que tem uma crise álgica na madrugada. É um paciente que manda mensagem para ela, às vezes, perguntando uma dúvida sobre a administração medicamentosa, por exemplo. Então, a partir do momento que ela sai do hospital, ela ainda precisa manter ali um pezinho no hospital. E isso, às vezes, traz trabalho. Às vezes, no final de semana, ela precisa ir cuidar de um paciente. Então, isso é algo também que, quando a gente não é informado que isso existe, você nem percebe. Só que quando você começa a viver, e eu já trago isso para vocês, porque eu tenho essa consciência, né? É interessante você ter, também, a minha visão. A minha mãe, por exemplo, ela é ginecologista e obstetra. Então, imagina, né, meus amigos? Você tem o seu consultório, ela trabalha sobre a forma de plantão, e também ela tem um consultório particular dela. As pacientes do consultório, elas ligam para ela, tiram dúvidas. Às vezes, precisa marcar um procedimento na madrugada, um parto normal, então, a cesárea de urgência na madrugada. Como ela assumiu esse compromisso de ter o consultório dela particular, ela precisa ter essa disponibilidade, tá? Uma outra dica que eu passo, né, é que existem especialidades como o R+, do anestesiologista. Por exemplo, a medicina da dor, que foi a especialidade que a Isabela escolheu fazer após a anestesiologia. Você pode fazer gestão hospitalar, você pode fazer anestesia pediátrica, você pode fazer anestesia cardiovascular, né, que inclui cirurgia cardíaca, hemodinâmica. Existem esses R+, aí, e isso vai estar associado também, se você quer ter mais contato com o paciente, por exemplo, você pode fazer a medicina da dor. Então, às vezes, um colega, ele gostaria de ter mais contato, como foi o caso da Isabela, por exemplo, que fez anestesia, mas ela ainda queria mais contato com o paciente. Ela decidiu dar um passo a mais e fazer a medicina da dor, e ela hoje tem o consultório dela, né, o vínculo dela com os pacientes são vínculos mais longínquos, mais duradouros, né, ela tem mais contato, passa mais horas no consultório, fazendo consultas, conversando mais com os pacientes do que um anestesiologista. Então, é importante você ver isso. Às vezes, você pensa em fazer medicina da dor, e uma das vias, tá, é apenas um dos caminhos pra você chegar na medicina da dor, é através da anestesia, mas existem outros caminhos. Pode ser pela ortopedia, neurologia, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas existem esses outros caminhos. E entra também aí uma questão de o quanto você quer ter de contato com o paciente. Tem médicos que querem ter muito contato com os pacientes, geralmente são especialidades de consultório. Tem médicos que querem ter pouco contato com o paciente, por exemplo, patologia, radiologia, né, que fica mais na parte dos laudos. É outra opção também, e totalmente viável, tá, dependendo do perfil do nosso colega. E tem especialidades ali que tem contato intermediário, digamos assim, que é o caso da anestesiologia, da intensiva também. São especialidades que não, que estão no meio do caminho aí, em relação a isso. Então é isso aí, meus amigos e minhas amigas, espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no nosso canal pra incentivar o nosso trabalho aqui no YouTube. Grande abraço, seu amigo Tiago, e até a próxima. Tchau, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho